Então, Nelson Andrés, aqui na área novamente, vamos falar aqui dos campeonatos estaduais. Está lá no campeonato aí, Maranhense e o campeonato Cearense, já estão aí. O Maranhense já está na final do segundo turno e o Cearense nas semifinais para se conhecer os dois finalistas. Agradecer a Deus por dar condições para esse vídeo para você e agradecer a Deus por você que é inscrito, para se conhecer. Seja sempre bem-vindo a este canal e agradecer a Deus por você que é inscrito. Senhor Jesus, entrega as bênçãos do Senhor Jesus, entrega a vida por você. Vamos passar a notícia dos estaduais aqui, do Rio de Janeiro, que já estão aí no termo aí. Vamos falar do campeonato Maranhense. Campeonato Maranhense que já está aí na final do segundo turno, entre o Maranhão e o motoclube. Se o Maranhão ganha esse turno, segue a ser campeão aí no Campeonato Maranhense. Campeonato Maranhense que teve aqui as semifinais aí no segundo turno, onde o Maranhão ficou fora aí do... O Sampaio Corrêa ficou fora aí da decisão, não vai decidir. Na decisão vão estar aí o... O motoclube e o Maranhão. O Sampaio foi eliminado na semifinal do segundo turno pelo motoclube por 2 a 0. E o Maranhão derrotou o Pinheiros por 3 a 0. A semifinal do primeiro turno aí foi Maranhão 3, Pinheiros 0 e Sampaio Corrêa 0, o motoclube 2. Então a decisão do primeiro turno... Me parece que é domingo aí o Maranhão e o motoclube. Se o motoclube ganhar, vai decidir com o Maranhão. Se o Maranhão ganhar, isso é a licença, o assunto do Maranhão. Será o campeão do 23 lá da cidade do Maranhão. O Maranhão aí, final de antigo aí, era o predomínio lá, era o Maranhão, era o motoclube, era esse estima aí. E depois foi que surgiu aí o Sampaio Corrêa, começou essa jogada aí, o Maranhão ficou lá, esquecido, tá ressurgindo aí e vai com a decisão aí do campeonato, já está na decisão, porque ganhou o primeiro turno, eliminando o próprio Sampaio Corrêa. E agora vai decidir o segundo turno aí com o motoclube. Ganhar, encerra a competição. E se o motoclube ganhar, vai decidir com o Maranhão. Campeonato Maranhão, seu parceiro, eu disse aqui rapidinho aí. Onde teve dois jogadores que nascem finais, o motoclube deu no Sampaio de 2 a 0 e o Maranhão deu no Pinheiro por 3 a 0. Inscreva-se aí no canal, deixa o seu like, ativa o sininho aí na opção toda, acima a notificação do canal e deixa os seus comentários aí. Quem vai ser o campeão aí do segundo turno lá no Maranhão? Se é o Maranhão, se é o Maranhão ou se é o motoclube? Um abraço aí a todos os inscritos aí do canal Alicina 10. E a você também que me visualiza. Sinta-se abraçado pelo canal Alicina 10. Vamos falar agora do campeonato cearense. Campeonato cearense, campeonato cearense é jogos de ida e volta. No campeonato cearense, jogos de ida e volta. Onde estão o Iguatú, o Ceará, o Ferroviário e o Fortaleza. E já teve aí os jogos de ida. Onde o Iguatú em casa empatou com o Ceará em 1 a 1. E o Ferroviário empatou com o Fortaleza em 1 a 1. Vai se ter agora a volta para ver os dois que saem aqui para decidir o campeonato cearense de 2023. Aqui não tem ninguém levantado porque está empato. Os dois grandes agora jogam dentro de casa, jogam no campo deles aqui. No primeiro, no Iguatú, o Iguatú, o Ceará em 1 a 1. O Ferroviário com o Fortaleza em 1. É o campeonato cearense que já está chegando a final aí. São as semifinais. Daqui são os dois finalistas para decidir o campeonato cearense de 2023. Parceria de isso aqui do campeonato cearense. Está na partida de ida da semifinal. Agora vai ter a partida de volta. Parceria de notícia do Maranhense, que já vai decidir aí o segundo turno entre Maranhão e Maranhão. É os estaduais de 2023 já chegando ao seu final. Graças a Deus por ter terminado esse vídeo para vocês. Graças a Deus por você que sempre vem aqui. Um abraço a todos os vencedores brasileiros, maranhenses, cearense e nordestino. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. A gente vai.